Últimos ajustes sendo feitos, limpeza das cadeiras, cortes no gramado, ainda falta a marcação do campo, mas tudo sendo preparado para o início do campeonato cearense. Já neste sábado tem bola rolando, Fortaleza e Horizonte, às quatro e meia da tarde. Em 2023 o Castelão foi o estádio brasileiro que mais recebeu jogos e das mais variadas competições, desde o campeonato cearense até a Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. E em 2024 isso não vai ser diferente. A nossa expectativa é fechar o ano 2024 com 74 jogos, um número bastante elevado, mas que é uma constante da Arena Castelão, tendo em vista que nós temos dois grandes clubes que mandam seus jogos na Arena Castelão. Além do campeonato cearense, em 2024 vai ter Copa do Nordeste, Copa do Brasil, a séries A e B do Campeonato Brasileiro e o Fortaleza disputando a Copa Sul-Americana. E o Castelão está preparado para receber qualquer competição, garantindo o conforto a quem vai torcer e aos atletas. Somado a isso, a emoção do torcedor, novos sistemas de som e iluminação. É onde nós queremos que as nossas torcidas se destaquem, nas festas arquibancadas, onde as torcidas vêm fazendo a grande diferença durante todos esses anos desse bom momento do futebol cearense. O gramado foi totalmente reformado para garantir um belo espetáculo a quem assiste da arquibancada. Um equipamento que veio de Minas Gerais, furos com até 25 centímetros, para descompactar. Esse furo foi feito horizontal, diagonal, foi feito esse suro com a distância de 5 centímetros um do outro, com 25 centímetros de profundidade. Fizemos também um corte ralo, que é aquele chamado corte zero, ficou só na areia. E aí fizemos um trabalho de adubação, adubação muito forte, que foi a mesma que foi feita na Libertadores. Essa adubação foi feita, o gramado se encontra hoje perfeito, perfeito, perfeito. Agora é segurar a ansiedade. No sábado, a bola começa a rolar. Que seja um ano glorioso para o futebol cearense. Uma cobertura completa da TVC. Aplausos